Viu? Parece que tem o rosto pedindo, tá com as janelas. Uhum. E o quarto lá deve ser estresse. Então não é um passarinho normal, é um passarinho verde, preto e papagaio. O que é? É um maricaco aí. Olha lá também, Adri. É, tá bom. Ali ó, em cima de todos os estresse. É, todos os murais. É, são linhas. Né? Tá bom. Tchau, tchau.